Essa é uma vila normal, ou melhor, era uma Isso porque existe um impostor, chamado Village Gritante Ele finge ser um village normal, apenas esperando a sua hora de atacar E hoje eu tô aqui para explorar e investigar essa entidade Gente, o que será que pode acontecer? Que isso? E a primeira pista que existe um impostor nessa vila É um village que, bom, ele não teve muita sorte E o fato da gente tentar adivinhar É, que essa vila é simplesmente gigantesca Bom, uma coisa que eu posso fazer é remover algumas folhas aqui nessa árvore Para a gente entender como isso aconteceu Aparentemente ele tá colocado aqui na árvore, que bizarro Bom, mas aparentemente não tem nenhuma pista aqui Então isso indica que qualquer um que tá dentro dessa vila pode ser um impostor Bom, eu não sei vocês, mas todo mundo tá com uma cara de impostor Tem alguns villages por aqui, outros aqui do lado E até mesmo o Iron Golem Oh, calma aí, o que esse pessoal tá fazendo aqui dentro da casa? Deixa eu dar uma olhada e... Tá, só tem um village... Ah não, tem dois villages aqui Mas aparentemente, é, eles não tão fazendo nada de errado Eu não tinha reparado nisso, mas olha só essa casa Ela é literalmente a única casa da vila que tá destruída Então tudo indica que aquele village morto... Bom, morava aqui, tá? Uma coisa que a gente pode ver que tem sangue no chão A cama dele tá quebrada e... Tem tochas de redstone? Calma aí, tem mais tochas aqui? Eu não tinha reparado nisso Tá, e até mesmo a porta da casa dele tá aqui no chão Bom, eu posso dar uma explorada pra ver se tem pistas aqui por perto A casa dele realmente foi toda quebrada Se liga só nisso, é bem bizarro Uou, calma aí Por que que tem um livro aqui no chão? Tá, nesse livro tá escrito... Calma, é, é literalmente só isso? Não tem mais nada? Tá, então tudo indica que isso daqui realmente foi escrito por um village Até porque, querendo ou não, é a única coisa que eles falam Uma coisa que eu tô suspeitando é desse village Até porque ele não saiu de perto da casa onde o village sumiu Bom, mas enfim, eu acho que ele deve estar só preocupado, né? Vai saber também Eu tenho uma grande preocupação porque eu não tenho nenhum recurso Então se aparecer alguma coisa vai ficar muito difícil de eu olhar Uou, calma aí, é... O que que é isso aqui no chão? Tá, tem algumas demarcações que me levam até essa casa Cara, mas que bizarro Por que que tem terra aqui? Uou, calma aí, alguma coisa tá aqui dentro Tirar essas terras, jogar fora... Ah, não, não é possível Galera, isso daqui é mais uma vítima Eu tenho que montar um plano pra saber quem é o impostor dessa vila o quanto antes E eu tenho que fazer isso rápido Até porque daqui a pouco já tá anoitecendo Como essa casa já tá destruída, eu vou aproveitar alguns blocos Agora que eu tô com ferramentas, o meu plano é fechar essa vila por inteiro Ninguém entra, ninguém sai Que é a melhor maneira de eu fazer isso, vai ser utilizando essas cercas Bom, realmente não tem como eu fechar essa vila por inteiro Até porque ela é muito grande Então o que eu conseguir já vai ser perfeito Tá, vamos lá, só colocar as últimas cercas e beleza, tá pronto Já tá ficando de noite e os villages aparentemente estão com muito medo Bom, mas aparentemente até agora tá tudo certo Aqui tem algumas cabanas Claro, essa casa a gente sabe que não deu muito bem Mas até então nada de suspeito Gente, calma aí É, vocês estão escutando esse barulho? Mano, que barulho foi esse, véi? Parece que veio daqui, eu não faço a mínima ideia Tá, essa casa aqui não tem nada Cara, eu escutei um barulho muito bizarro Tá, será que todos os villages estão bem? Eu espero que sim Tá, gente, eu realmente não tô vendo mais nenhum sinal daquela tal entidade Não, 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 não Calma aí, tá faltando blocos aqui Gente, vocês estão reparando nisso? Aqui não tinha uns todos Ó, dá pra perceber que foi quebrado Calma, tem villages aqui por perto Será que não foi esses dois villages? Ou então esse monte de village que tem aqui dentro Cara, tem muito village aqui É, vai ficar complicado de eu saber quem foi Mas até então esse sino Parece que ele foi mudado de lugar Bom, pelo que eu sei O sino ele não fica desse local Uou, 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 uou Calma aí Que isso? Bom, pelo visto Achei uma passagem secreta Bem debaixo do sino Tá, eu vou deixar esse sino aqui do lado Eu tenho muito que dar uma olhada nisso Eu não tenho muita coisa Mas minha espata Creio eu que consiga me proteger Tá aqui um local todo escuro Tá, eu tenho que confessar Que eu não tô enxergando muita coisa Mas pelo fato de ter lâmpadas piscando Cara, por que que essa lâmpada tá piscando Tá pior que tem mais por aqui, velho Tá, isso daqui tá me dando um pouco de medo Só que eu tô vendo um negócio Bem aqui no fundo Que cara dessa? Eu só vou sair correndo O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Calma, é um livro? Tá, nesse livro Ah, mano Tem a mesma mensagem de village Daqui basicamente tá escrito Hã Várias e várias vezes Tá, eu não sei o que isso daqui significa Mas eu não tô muito afim de ficar aqui embaixo Uou, calma aí, gente Vocês estão escutando isso? Mano, tá tendo muito barulho de village Tomando dano Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ué O que que aconteceu aqui, mano? O que que é isso? Meu amigo Que parada esquisita Bom, aparentemente A gente teve mais vítimas aqui na vila Cara, tem dois villages aqui De frente pro outro E é... Gente, o que que aconteceu aqui, cara? Alguém me ajuda? Tá, talvez a rapaziada aqui dentro saiba Gente, calma aí Vocês lembram que tinha muito Mais, tipo assim Muito village? Ah, isso daqui não faz o menor sentido Cadê os villages aqui dessa vila? Será que tem mais gente aqui por esse lado? Deixa eu dar uma olhada Tá, aparentemente não Calma aí Aqui é onde o Arongolim tá Dá licença aqui Ah, tem sim Tá, gente Pelo que eu contei Tem cinco villages E um Arongolim Uma coisa que eu tô reparando, galera É que tem muito pôster aqui nessa vila Aparentemente Os villages que sobraram Tão avisando todo mundo Tá, dá pra perceber ali A imagem do impostor Tá, aparentemente Isso daqui se repete Em todos e todos os cantos Cara, isso daqui é muito bizarro Oh, calma aí Eu peguei ferro? Por que tem ferro aqui no chão? Não, não, não Calma aí Calma aí Calma aí Arongolim Ah, cara Não é possível Gente Eu simplesmente não tô vendo o Arongolim Então isso quer dizer que o Arongolim também não sobreviveu Ah, bom Quer saber? Eu não sei se tem a ver com esse buraco ou não E o que que tem aqui dentro Mas eu quero tá fechando Vai, vai, vai Fecha esse treco Pega aqui o sino E rapaziada Eu acho que não é uma boa hora de ficar conversando não Então vamos todos pra casa aí Vai, 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 vai Se mexe Bom, já ficou de dia novamente E bom, agora dá pra gente perceber que realmente é apenas 5 villages aqui na vila E a minha ideia vai ser o seguinte Prender esses villages Até porque se tiver um impostor aqui nessa vila Eu vou tá sabendo quem é Bom, beleza Aqui tem dois villages É... Bom, amigão, você vai ficar aí também Eu tenho que tá te prendendo, mano É pra um bem maior Village fazendeiro, você também Então temos aqui Um, dois, três, quatro Só falta mais um Bom, pelo que eu sei O último village Ele era... Um... Ferreiro Bom, aqui tem uma casa do ferreiro, né Então ele muito realmente deve tá aqui dentro Ô, ferre... Mano Não, 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 não Calma aí Que? Como isso daqui aconteceu? Eu literalmente prendi todos os villages aqui da vila E só faltou um que... Bom, simplesmente não sobreviveu também Que bizarro Bom, é claro Todas essas coisas macabras eu vou tá tirando fora Porque não é muito legal a gente ficar com essas coisas aqui, não é mesmo? Isso daqui vai tudo pro lixo Bom, gente Aparentemente agora tá tudo normalzinho aqui dentro da vila, tá? Ainda mais que fico de dia Meus villages que eu prendi, todos estão a salvo É, só tenho que observar muito bem... Ô, 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 calma aí Cês viram? Cara, tem mais um village Calma aí, ele tava por aqui, não tava não? Ele tava perto dessa casa destruída, mas... Como assim? Galera, eu literalmente fechei toda a vila E aquela casa ficou do lado de fora Só que eu só quero saber aonde que tá ele Olha, ele tava literalmente aqui agora há pouco Ah, mano, vai falar pra mim que ele sumiu Tá, eu realmente acho que é uma boa hora de eu voltar pra minha vila, vai Mais uma bizarrice aconteceu Cara, por que que tem essa quantidade de ovelhas aqui dentro? Meu amigo, tem muita ovelha, mano Que bizarro Olha, simplesmente apareceu do nada Ah, mas uma coisa que eu tô percebendo é que tem umas ovelhas que tão um pouco paradas Tipo, essa daqui nem tá se mexendo Ô, ovelha, se mexe aí? Mano, o que é isso? Ah, tá bem bizarro Bem bizarro, tem muita ovelha junta E essa daqui simplesmente não se mexe Cara, e o pior é que já tá começando a anotecer de novo E essas ovelhas tão me assustando Mano, mas o que que eu faço com essas ovelhas? Será que eu deixo elas aqui ou... Enfim Ô, que barulho é esse, mano? Que barulho é esse? Ô, sai, 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 sai Mano, que bizarro isso Gente, vocês tão ouvindo isso, mano? Sai, sai, sai Não, 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 não Cara, mano, que parada é essa? Que parada é essa? Que parada é essa? Ah, tá, aparentemente ela sumiu Não era um village gritante, mas era uma ovelha Bom, pelo visto não é bom ficar com essas ovelhas aqui dentro, é sério Eu não tô muito afim de ter aquelas ovelhas malucas de novo Cara, que bizarro, é sério Calma aí É... meus villagers? A rapaziada que tava aqui, deixa eu ver Tá, tem um, dois, três, tá, tem quatro Ah, não Não, 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 não Fala sério Aquilo tudo era uma distração daquele impostor Basta saber quem é desses três Se vai ser esse village normal, se é esse village aqui com... Enfim, roupa verde. Ou então esse maluco aqui. Como de noite já tá acontecendo muitas coisas bizarras, eu vou aproveitar pra tá dormindo. Pelo menos assim no novo dia vai ser muito melhor. Já ficou de dia aí, eu tenho algumas ideias do que que eu posso tá fazendo aqui com esses villagers. Até porque não são muitos, né? Mas calma aí, gente. Parece que eu vi alguma coisa. Assim, eu não sei vocês, mas eu senti que tinha alguma coisa aqui. Querendo ou não, isso é o mais bizarro. Tipo, eu não sei, eu acho que eu tô ficando é louco. Enfim, só vamos seguir com o meu plano. A minha ideia é pegar todas as camas aqui da vila. E é claro, a gente tem três villagers, então vão ser três camas. Tá, se eu não me engano, desse lado aqui não tem cama, né? Deixa eu dar uma olhada. Ah, mano, fala sério, o que que é isso? Aparentemente aquela entidade tá colocando blocos bem diferentes aqui na vila. Mas o que que isso quer dizer? Será que é alguma mensagem? Tá, mas o que que realmente isso daqui quer dizer, mano? Que coisa bizarra. É essa? Uou, uou, calma aí. Não é aquele villager de fujão? Ah, não, agora vem aqui, vem aqui, rapaz. É você que é o impostor da vila? É, ele tá meio, é, meio, meio parado? Por que que esse villager tá parado? Mas enfim, aparentemente ele não é impostor. Até porque se fosse, enfim, ele já ia se mostrar. Mas tá, eu só tenho uma cama, então vou aproveitar pra pegar outra aqui pra ele. Ó, aqui nessa casa tem uma. Aqui, se eu não me engano, tem outra. E beleza, só de mais uma. Ah, tem aqui, ó, se liga só. Tá, beleza. Agora sim. Bom, vou tirar todas essas coisas. E vou colocar essas quatro camas aqui todas juntas. Deixa eu pegar aqui alguns blocos que eu tenho. E a partir de agora eu vou tá fazendo aqui um quadrado. E nesse quadrado, literalmente, ninguém entra, ninguém sai. Vou deixar apenas uma entrada aqui pros meus villages. E bom, agora sim, tudo pronto. E eu tenho que aproveitar e ser rápido, porque tá anoitecendo. Eu já vou buscar aquele village que tava um pouco mais distante por aqui. Porque ele, enfim, tá mais longe, né? Ah, inclusive... Ah, aonde que ele tá? Cara, cadê aquele village? Mano, vai falar que ele subiu de novo. Bom, eu realmente não sei pra onde que ele foi. Mas pouco importa. Pelo menos a gente ainda tem três villages aqui pra gente observar. Tá, aqui tem um, aqui tem dois. E cadê o... Cadê o outro? Mano, cadê o outro villager? Calma aí, calma aí. Tem apenas dois villagers aqui dentro. E o terceiro não está. Pelo que eu tô percebendo, não tem nenhum sinal dele. Tipo assim, não tem nada aqui por perto. Bom, gente, o que resta pra mim é simplesmente ficar observando. Oh, 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 oh. Não, cara, que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu tô vendo, eu tô vendo ele, mano. Cara, ele tá me observando. Eu não tô me mexendo. Eu acho que ele não vai se mexer também, né? Mano, cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Ele sumiu dali de cima, velho. Fala sério, mano. Mano, não, 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 não. Mano, eu tô escutando o espaço. Gente, vocês estão escutando isso? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Ah, velho, fala sério. Eu deixei ele lá dentro, mano. Calma aí, villager, que eu tenho que voltar aqui pra salvar vocês. Ué, 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 ué. Calma aí, ele não tava aqui dentro, mano? Bom, pelo menos a gente viu que era um daqueles villager que a gente prendeu. E ele tá andando aqui pela vila. Então vou fazer o seguinte, eu vou tá aproveitando pra tá pegando mais blocos. E eu vou criar uma armadilha pra esse cara. E a minha armadilha vai ser bem simples. Ele é basicamente um buraco aqui no chão. Tá, e eu tenho que ser rápido antes que ele apareça. E aí eu vou tá pegando alguns alçapões e colocando dessa maneira. Calma aí, will, que ele não seja muito inteligente. Então ele vai achar que isso daqui é um bloco. Assim como essa ovelha, ele vai cair aqui dentro. Tá, mano, espero real que isso daqui funcione. O problema é que eu tô percebendo que já tá aparecendo um monte de ovelha. Eu já não tô gostando muito do... Uou, uou, uou. E vocês viram, vocês viram, vocês viram, mano? Cadê ele, cadê ele? Ai, ele tá ali. Ele tá ali, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Tá, ele tem que vir aqui. Vamos, 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 vamos. Vai, cai aí esse bobão. Ih, ele caiu. Tá, vamos lá, caga esse barulho. Ai, ele só aparede, ele só aparede, ele só aparede. Calma, cai de novo, cai de novo, cai de novo. Ai, véi, que barulho é esse? Bora de que tritasse, o maníaco. Vai, 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 vai. Calma, só mais alguns golpes. Não, 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 ele tá saindo, tá saindo. Que isso, mano? Ele tá tentando fugir. Ah, mano, você tá achando que é quem, véi? Você não vai tá escapando, não. Vai, 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 vai. Uh, pera, conseguimos? Ha, ha, consegui. Derrotei o impostor da vila. Então isso quer dizer que esses dois villagers estão a salvo. Gente, pode ficar tranquilo, pode sair daí, que vocês estão livres. Resolvemos o mistério e salvamos uma vila.